Se ele quisesse ser herdeiro, seria, mas isso jamais passou pela cabeça do jovem Leonardo Monte Santo. Ele foi criado nas fazendas de café do avô e do pai, mas ainda menino, queria provar que era capaz de vencer pelo próprio esforço, longe dos cafezais. O primeiro emprego veio aos 14 anos, no Lava Jato, depois foi vendedor de carro, quebrou, montou uma transportadora, mas era uma transportadora de café. Ou seja, não dava mais pra negar que o destino dele seria ali, nas fazendas. Alguns anos se passaram até que ele colocou em prática o sonho do avô, fazer com que os brasileiros tomassem o café que merecem, café de verdade, café de qualidade. A partir daí surge a história da empresa, que acredita que produtos especiais são feitos por pessoas especiais. Léo Monte Santo é o entrevistado de hoje, do Palavra Cruzada. Participa com a gente desta edição Renato Falsi, pós-graduado em gestão de projetos pela Fundação Dom Cabral e graduado em comunicação social com habilitação em produção editorial. Falsi é criador do Coffee Look, projeto que fomenta o mercado de cafés especiais com ações que promovem a experiência de consumo por meio de consultorias, curadoria, desenvolvimento de produtos, eventos, exposições, workshops, palestras e conteúdo para redes sociais e turismo gastronômico. Boa noite, obrigada por vocês terem aceitado nosso convite de falar sobre café, um produto tão nosso, mas que a gente pouco conhece do que é bom. Estou errada? Léo, cafequisador. Pois é, a gente estava brincando ali fora, né, que se você fosse na Itália falar mal do vinho para o italiano, ele ia ficar bravo com você, né? E aqui no Brasil, às vezes a gente fala mal do café nosso e está tudo certo, né? E eu costumo dizer uma coisa que eu acho que é muito importante e pouco brasileiro sabe. A gente é o maior produtor de café do mundo, só que a gente é tão grande que a gente é maior do que o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocado juntos. Então, isso é Brasil de café. A cada três xícaras de café que se consome no mundo inteiro, uma xícara de café brasileiro. E a gente está falando da segunda bebida mais consumida do mundo, só perde para a água. Só que quando a gente fala da bebida, a gente esquece que café antes de ser bebida é uma fruta. Então, a gente pode falar que é a fruta mais consumida no mundo. No mundo. E é uma fruta doce. Por que o nosso café tem que ser amargo, né? Isso nós vamos falar depois. Eu queria que você contasse a sua história, né? Porque o seu avô começou vendendo café lá em Ponte Nova e de repente já são 70 anos e você não queria fazer parte disso. Você não queria estar nessa história do café, né? Você até fala que renegou o café há uns anos aí. Como é que é essa história? Pois é, eu costumo dizer assim, eu nasci debaixo de um pé de café, né? Mas por ter vivido toda essa história e ser neto de quem eu sou e filho de quem eu sou, são duas figuras muito fortes no mundo do café. Eu pensava assim, né? Como é que eu vou brilhar no meio desses dois deuses, né? Então, eu falei assim, esse negócio de café não é para mim, não. E eu meio que briguei com o café, né? Porque esse negócio, naquela época, para mim, parecia um bicho de sete cabeças. Porque quando a gente fala de café, é muito diferente de outros comodos como soja ou milho, por exemplo, porque você tem duas, três ou quatro, cinco classificações. Café não. Você vai de peneiras 19 a peneira 10. Você tem defeitos inúmeros. E depois que você ainda limpa o café, que você tira todo o defeito, separa a peneira do tamanho que você quer, você ainda tem atributos sensoriais, positivos ou negativos, né? Então, tem uma frase do meu avô que para mim é uma frase histórica, né? Que eu acho que todo mundo deveria, que mexe com o café, deveria escutar essa frase um dia. Ele falava assim comigo, meu filho, no café e no amor não tem doutor. E de fato, até hoje, nós estamos aprendendo um pouquinho sobre o café. E por causa dessa complexidade toda, né? Além dessa parte histórica da minha família, eu decidi seguir meus caminhos fora do café. Eu não era muito de estudar, então eu queria trabalhar, né? Eu queria ganhar meu dinheirinho. Porque o cara com 15, 16 anos, eu pensei, ô pai, eu fiquei não saindo com a moça ali, você me arruma um dinheiro e ele não está de bombom naquele dia, você não sai com a moça e fica sem dinheiro, né? Queria meu dinheirinho para ir para a praia, ir para o Espírito Santo, né? E aí eu comecei meu primeiro negócio muito jovem, já um lava-jato. Naquela época, como até hoje, o lava-jato é um negócio fácil, né? Depois uma loja de carro e logo em seguida, eu estava mais ou menos com 18 anos, meu pai estava abrindo um novo negócio de suco no Espírito Santo. Meu avô esteve lá no meu lava-jato num sábado, porque o sábado era o meu melhor dia, né? Era o dia que eu lavava 50, 60, 70 carros e o ticket médio era um pouco mais alto. Meu cara tinha mais tempo, então ele lavava chassi, lavava botouro. Então o ticket médio aumentava um pouquinho. Eu lembro que chegou lá, era um sábado, meu aspirador de pote estragado, eu estava com a escova na mão, assim, a mão toda suja, porque eu ficava escovando o sualho do carro para poder limpar o sualho, todo suado. Ele falou assim, meu filho, esse negócio aqui, rapaz, não é para você. Seu pai está abrindo um negócio de suco no Espírito Santo, se você não quer montar uma transportadora, não precisa dar uma transportadora para montar o suco dele. Eu olhei para trás, assim, rapaz, eu falei assim, moço, que dia que eu começo? Eu, prontamente, eu estava com 18 para 19 anos, eu larguei, fechei o Lava Jato e tal, e mudei para Linhares, no Espírito Santo. Aluguei uma salinha dentro de um posto de gasolina, que ficava em frente a essa fábrica de suco. Comecei a transportar suco, aí o negócio estava indo muito bem, eu fiz uma proposta para essa empresa, falei assim, olha, eu estou transportando suco para vocês, mas vocês estão pagando uma outra transportadora para trazer os insumos da fábrica de volta, poupa, embalagem, latinha, enfim. Se eu comprar caminhão para poder levar o suco para o supermercado e voltar com o insumo, não sei se eu vou dar um desconto para vocês, vocês me ajudam? Eu falei assim, eu ajudo. Então, eu comprei seis caminhões, comecei a transportar suco e voltar com o insumo para a fábrica. O negócio estava indo, assim, maravilhosamente bem. Dois anos depois, meu pai vendeu essa indústria de suco, e é no dia seguinte que ele vendeu, o novo dono falou assim, ô companheiro, muito obrigado. Eu já estava ali com seis caminhões, já tinha uns 15 funcionários, o negócio estava indo muito bem. Nesse dia, eu lembro, foi o seguinte, eu não quebrei, não, eu derreti. Não tinha nada, né? Você foi do faturamento 10 para o zero da noite por dia, não tinha outro cliente. Vendi os caminhões, paguei as contas. E meu pai, sempre, lembro do café, meu pai, exportador de café, meu irmão me falou assim, ô meu filho, eu tenho alguns exportadores de café, que apesar de serem meus concorrentes, são muitos amigos meus, né? Você não quer tentar transportar café? Eu falei assim, ô meu Deus do céu, a gente fez de tudo para não trabalhar com café. Falei, mas eu estava morto, né? Zero, né? Eu estava negativo, estava esperando de canudinho. Falei, a opção que eu tenho é essa. Meu pai ligava para esses exportadores de café, pedia para ele me receber, e eu ia lá, né? Pô, eu tenho hoje, tenho 38 anos, graças a Deus eu sou bem conservado, tenho cara de menino, mas imagina eu com 20 anos, né? Cara de bebê. Chegava lá para aqueles exportadores de café, que os caras muito ricos e tal, muitos anos de café, chegava para o cara com um discurso muito simples, mas efetivo, né? E eu ia para o cara e falava assim, ô companheiro, deixa eu falar uma coisa para você. Se o senhor está aqui hoje onde o senhor está, é porque talvez alguém alguma vez na sua vida te dê uma oportunidade. E eu vim aqui te pedir uma oportunidade. Eu sou menino novo, eu preciso trabalhar, pelo amor de Deus. Eu te prometo uma coisa, eu vou fazer igual ou melhor do que quem está aqui dentro. Eu só preciso trabalhar. Eu acho que de uma certa maneira, aquele cara ficava comovido com a minha história, né? Porque, assim, pô, esse menino, assim, bem de vida e tal, vindo aqui com 20 anos, pedindo emprego, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. E acho que eles enxergavam em mim, às vezes, o que eles gostariam que os filhos deles fossem, né? Fizessem, né? Exato. Então, ele ficava comovido, ele me dava oportunidade, e o trabalhador para dar nada, não pedia oportunidade, né? Eu entrava para dentro e fazia igual ou melhor. Esse negócio foi crescendo, né? Eu comecei com a primeira filial da Monte Santo Logística, foi em Viana, no Espírito Santo. Abri depois Mãe Maçu, depois abri Varginha, depois abri Patrocínio, em todas as regiões produtoras de café. E eu contratava caminhões autônomos para poder tirar o café de uma fazenda, ou levar para um armazém, ou de um armazém para uma indústria, ou de um armazém para o Porto. Vamos fazer um salto, então, aqui, que aí o Falsi entra nessa história também. Como é que disso tudo, um menino de 20 anos, que construiu, obviamente, a empresa, não queria, mas voltou para o café, transformou a frase do avô, o sonho do avô, naquilo que a gente tem hoje, no consumir. E você pode entrar, porque você conhece bem o café dele. Sim, eu acho que é muito interessante o trabalho que o Léo tem feito. E no café especial, o Léo vai te concordar comigo, tem muitos cafés bons, principalmente em Minas. Só que o que faz, muitas vezes, as pessoas escolherem um pelo outro, é a história. A história do produtor, a história de onde veio o café. Aí você pode falar um pouquinho sobre o terroado dos cafés, Léo. E o café tem a ver com gente. Então, o café, além do produto ser uma bebida excelente, eu acho que ele tem que emocionar as pessoas. E a gente emociona as pessoas no café especial pelas histórias. O Léo fala muito disso. Olha a história do Léo, olha o que ele está contando aqui. Como é que você foi parar de novo na sua terrinha, lá na terrinha do seu avô, para cuidar da fazenda? Pois então. Tentando resumir, porque a história é grande, né? Sim. Eu abri uma filial da transportadora em Santos, porque tinha um frete lá, que é o de exportação, que é o frete bate e volta. Eu fui tentar minha vida lá no Porto, eu tinha 22, 23 anos, mais ou menos. Eu comecei lá na Salim, dentro do centro de Santos, e eu com 27 anos, eu já tinha 100 bitrens, eu tinha um terminal no Porto de Santos, eu era um dos maiores transportadores de café do Brasil. Só que eu estava para casar e eu já não gostava de morar em Santos, muito menos eu queria fazer família em Santos, né? Eu decidi vender transportador e voltei para Belo Horizonte. Nisso, eu entrei meio que em depressão, né? Porque um cara acostumado a trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, que é do transportador e é tudo assim, eu, 400 e-mails, 200 ligação, problema de todos os tamanhos, cores e sabores, de repente, zero, meu telefone não toca, não tem e-mail, não tem problema para resolver. O que eu vou fazer da minha vida? Aí, um dos sócios do meu pai, que era responsável por tocar as fazendas, ele saiu do negócio, aí meu pai e os outros dois sócios deles me convidaram para assumir as fazendas. Isso foi exatamente em junho de 2015. Eu não entendia nada de fazenda de café, né? Assim, profundamente para poder gerir um negócio, porque naquela época já era uma operação muito grande de café, a gente tinha 3 mil hectares de café, eram 650 funcionários. Mas eu resolvi aceitar, falei assim, gente, se eu tomo conta de 100 caminhões viajando esse Brasil inteiro, vou tomar conta de trator dentro de um perímetro fechado, é mais fácil, né? Só que o pé de café, ele é um bicho diferente, né? Mas tudo bem. Fui para as fazendas, né? De novo, né? Cheguei lá na fazenda como filho do dono, lourinho, né? E tal, o rapaz, esse menino vai vir da capital para vir aqui mexer com café, né? Nós estamos mortos, né? O que nós vamos fazer com esse rapaz aqui? Mas eu gosto muito de gente, né? Eu abraço, beijo a todo mundo, eu gosto de pegar de gente. E a primeira coisa que eu fiz lá na fazenda, quando eu cheguei lá, eu reuni os funcionários da fazenda, eram cinco fazendas que a gente tinha naquela época, reuni em fazenda por fazenda, chamei os funcionários e falei assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou o Léo, sou o filho do Ricardo, estou aqui conversando, viu? Todo mundo já me conhece, mas eu vou ajudar a tomar conta aqui. Mas, para começar essa história com vocês, eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante. Eu tenho uma vantagem, sobre todos vocês que estão aqui, é que eu não sei nada. Então, eu posso perguntar tudo. Aquele momento ali, se tinha algum gelo, né? Ele foi derretido. E eu sou jeitoso demais, né? Gosto de todo mundo. Foi quebrando aqueles paradigmas todos, né? Porque, geralmente, a fazenda de café era no meu bisavô, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai. Aí, você vai querer fazer alguma coisa e seu pai vira para você e fala assim, ô meu filho, quem que você acha que você é? Meu bisavô faz assim, meu avô, eu faço assim, agora você quer mudar alguma coisa, né? Porque tem um discurso que sempre foi assim. E foi diferente lá na fazenda, porque eu entrei com essa condição. Falei, vocês vão me deixar trabalhar, porque se for ficar no que sempre foi assim, não precisa de mim. Me deram carta branca e eu fui fazendo várias modificações. Mas a principal dela foi que, não adianta, eu não tentei inventar nada. Eu simplesmente copiei. Eu, de junho de 2015 a mais ou menos outubro, eu viajei uns 40 mil quilômetros de carro, visitando fazendas de café no Brasil de A a Z, de pequena para grande, de média, que faz café especial e que não faz, com uma lista de perguntas na minha mão, perguntando, por que você faz isso aqui? E eu fui juntando o melhor de cada um, que eu julgava na época, adaptando a minha realidade. E, só para todo mundo entender, a Fazenda Primavera, por exemplo, que é a fazenda que a gente ganhou os prêmios todos, é uma fazenda de 500 hectares de café e, quando eu assumi, ela tinha 129 funcionários, de 129 eram 23 tratores e tratoristas. No dia 1º de janeiro de 2016, quando estava todo mundo curando a ressaca do Réveillon, eu fui para a fazenda, porque no dia 2, a gente ia soltar o novo modelo operacional, simultaneamente em 5 fazendas. A Fazenda Primavera saiu de 129 funcionários para 49 e de 23 tratores para 7 e ela está assim lá até hoje, para quem quiser ver. É um modelo bastante eficiente, bastante eficaz. E aí nós vamos tentar dar uma enxugada na sua história para chegar no seu café especial, que é o que te fez escrever o nome de Minas Gerais no mundo, que hoje você tem o café mais especial do mundo, o café do Palácio dos Japoneses, é a bebida oficial do Palácio dos Japoneses. Conta essa história para nós. Então, eu já tinha feito todas aquelas mudanças na gestão da operação e já tinha entendido como colocava a fruta no pé. Gente, o café é uma fruta. Mas o que você faz com essa fruta depois de colhida? Aqui no Brasil, a gente é muito produtivo por hectare e tem um custo muito baixo. A América Central é diferente, eles produzem pouco e custo alto. Então, eles foram obrigados a fazer café de qualidade. Então, o que eu fiz? De 2016 a 2018, eu fui dez vezes na América Central, conheço todos os países, os melhores produtores de lá, para entender o que eles faziam com aquela fruta depois de colhido. E fui trazendo essa bagagem toda para dentro da minha fazenda, que a gente chama de processo de pós-colheita. O que você faz com a fruta madura? Como é que você faz com ela depois? E café, uma das coisas que eu observei rapidamente na fazenda é que fazenda de café é exatamente igual a uma vinícola. A gente fala de terroal o tempo inteiro, fala de variedade de café e processo de pós-colheita. E você tomar um vinho, cabernet salvião e tomar um xirraça, são vinhos completamente diferentes. As variedades de café também carregam no seu DNA atributos sensoriais. Eu plantei na fazenda logo em final de 2016, 30 variedades de café esperando resultados diferentes. Quando você planta um pé de café, ele vai de 27 a 33 meses para dar a primeira sáfaga, está fazendo quase três anos. Então foi esse tempo que eu fui para a América Central aprender. Quando foi em 2018, essas 30 variedades produziram, e a que mais destacou, uma variedade que se chama Geisha. Decidi participar de um campeonato que se chama Cup of Excellence, que é o maior campeonato de qualidade para produtores do mundo. Ele acontece aqui no Brasil há 23 anos e em todos os países do mundo que produzem café. A gente está falando de aproximadamente quase 50 países. Entrei disputando aqui, o Brasil hoje tem 300 mil produtores de café. Muita gente, né? 300 mil produtores. Eu até assustei com esse número. A gente brinca que é a cultura mais democrática do Brasil. Entrei pela primeira vez e ganhei o prêmio de melhor café do Brasil. Quando a moça anunciou que eu tinha ganhado, eu estava em um evento com umas 300 pessoas, eu saí correndo, peguei o microfone, que eu queria falar duas coisas. A primeira, voltada para as pessoas que estavam lá, eu falei assim, gente, eu não sou produtor de café, eu sou empresário que tem fazenda de café. No dia em que esse Geisha foi colhido, eu não estava lá na fazenda. Agora, se eu conseguir ganhar esse prêmio através das pessoas, imagina você que é o produtor, que colhe, pode, adubo e planta. Quanto que você não pode fazer melhor do que eu? E a segunda é que o presidente mundial desse campeonato estava lá, ele é um americano, e eu virei para ele em inglês e falei assim, companheiro, eu estou cansado dessa conversa fiada, que fica todo mundo falando que os melhores cafés do mundo são os africanos e os da América Central. Me põe sentado na mesa com esse povo, que eu vou provar para todo mundo que o Brasil não é só o maior, mas o Brasil também é o melhor. Eu não sei se você já viu um americano nervoso, ele fica vermelho igual tomate, ficou com as bochechas vermelhinhas, não falou nada comigo. Dois meses depois ele resolveu fazer a primeira Copa do Mundo dos Cafés. Então, nós fomos para o Texas, nos Estados Unidos, eu fui com o Geisha, representando o Brasil, que era o campeão brasileiro, disputando com todo mundo. E em 2018, nesse campeonato, o café mais pontuado do mundo foi o Geisha produzido lá na Fazenda. Então, a gente pode afirmar que em 2018, o melhor café do mundo é brasileiro. Quando foi em 2019, eu fiquei em segundo lugar. Aí, minha vida virou um inferno, porque todo mundo me enchendo meu saco, querendo tomar café. E eu não tinha café, né? Porque os gringos ficam tudo alvoroçados nos cafés nossos, né? É, para você ter uma ideia, hoje, um saco de café custa 200 dólares, 60 quilos. Quando eu ganhei o Mundial, quem comprou o café foi uma cafeteria japonesa, que se chama Kentaro Maruyama. Ele pagou 19 mil dólares em cada saco, se tornando também o café mais caro já vendido na história do Brasil. Eu comecei a viajar o mundo inteiro por causa de café. As grandes feiras são americanas e europeias. Nós estamos falando aqui de feira para 25, 30 mil pessoas do mundo inteiro. E como eu era o atual campeão brasileiro, no estande do Brasil, o maior estande da feira, tinha uma foto do tamanho de uma parede, então todo mundo sabia quem que eu era. Então, eu na feira de Berlim andando, vi um casal correndo, me pega no braço e fala assim, você que é o Léo da Fazenda Primavera, né? Eu falei, sou eu. Léo, a gente, rapaz, é o nosso sonho era te conhecer. A gente já viu todos os seus vídeos, já viu todas as suas histórias, tirou uma foto comigo e meu marido. Eu me senti uma celebridade, tirou a foto com ele e perguntou, mas o que está acontecendo, né? Ô, Léo, a gente tem uma cafeteria e ela não estava indo muito bem. E a gente decidiu comprar um café da Fazenda Primavera. Quando a gente anunciou que a gente tinha Primavera nas cafeterias, deu fila de espera na porta. Eu falei assim, mas de onde vocês são? A nossa cafeteria fica em Sófia, na Bulgária. Eu falei assim, rapaz, um café de uma fazenda brasileira causando fila de espera numa cafeteria na Bulgária. Voltei para o Brasil dois meses depois, estou eu numa feira de cafés especiais aqui em Belo Horizonte. Vendo aquele mar de gente falando de café especial, eu comecei a pensar, rapaz, está achando que o brasileiro está pronto para tomar café especial. E desde que eu sou pequeno, eu frequento esse ambiente de café e meu avô sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida. Você tomava café criança? Tomava. Marrom, quer tirar a sangue aqui pra você dele. Seus meninos tomam café? Tomam todo mundo. Meu avô falava comigo assim, meu filho, o sonho da minha vida é ver o brasileiro tomar o café que sempre foi exportado. Esse carro é comigo desde que eu nasci, né? Estava lá nessa feira, peguei meu celular, olhei no WhatsApp, aquele casal mandou pra mim a foto que eu tirei com eles. Aquela foto virou a embalagem do café, da cafeteria lá na Bulgária. Quando eu recebi aquela foto, eu passei a mão no telefone imediatamente, eu liguei pro meu pai, lá dentro da feira, eu falei assim, ô pai, eu estou te ligando pra pedir demissão. Meu filho, mas não é possível, você bateu a cabeça na parede, não só pode. Você tem o emprego da sua vida, ganhou o prêmio melhor café do mundo, o mundo inteiro te reconhece como produtor de café. O que mais você quer na sua vida? Ela falou assim, ô pai, eu acho que por causa disso que você está me falando, a minha missão nas fazendas está cumprida, mas eu tenho um propósito na minha vida, eu quero fazer o brasileiro tomar o café que ele merece. Então isso foi em novembro de 2019, eu decidi sair das fazendas pra abrir uma empresa de cafés especiais. De café, falso. Pode entrar com alguma curiosidade que você tem aí, porque você é bom conhecedor também. Isso é muito interessante, a gente estava conversando lá fora, o quão importante é essa iniciativa do Coffee Mais, do Léo, da história dele, para o mercado de cafés especiais, em fazer o café se democratizar de alguma forma, levar para as pessoas que querem consumir produtos melhores, de origem. Porque o povo tem na cabeça que é um café gourmet, que é um café caríssimo, não funciona muito assim, né, Léo? Você está dia a dia no supermercado para provar o contrário. Exatamente. O que que acontece, né? A gente, eu não vou falar nem do quilo do café, porque quando a gente se transforma em dose, a gente está falando de uma dose de 80 centavos. Quando você fala de uma dose de 80 centavos, para você tomar um café que não precisa de açúcar, que não é amargo, para você tomar um café que tem realmente nutrientes dele, né? Porque uma coisa é você torrar café, outra coisa é você carbonizar café. A gente não carboniza, a gente torra. Por 80 centavos, quando você faz essa conta na sua cabeça, é um luxo muito barato, sabe? É, se você for pensar, quando planta, quando colhe, a pessoa que vai lá na peneira, que não é um café que tem pedra, que não é um café que tem toco de madeira. Impurezas. Impurezas, exatamente. Então, é muito barato. Sem falar dos atributos que transcendem a bebida, né? Você tomar um café com um amigo, tomar um café no trabalho. É uma cultura nossa do cafezinho, mas que pode ser um café bom, não precisa ser um café queimado, né? Não, não pode ser. Deve ser. Não só porque o brasileiro toma café, mas pelo principal motivo de nós sermos o maior produtor de café do mundo. Ó, nosso tempo está acabando, e eu quero que você conte, porque eu sei que você é uma pessoa que gosta de gente, né? Que você se emociona com histórias. Eu queria que você falasse, assim, nesses dois minutinhos que faltam, o que o café te trouxe? Você sabe de onde você veio, né? Para onde o café você acha que ele vai te levar? Porque, certamente, quando você foi lá aceitar o emprego do seu pai na fazenda para gerir a primavera e as outras, você não imaginava, né, que o café especial estaria hoje. Talvez no seu bolso tem café aí, Léo? Hoje você não trouxe, né? Onde você acha que o café vai te levar? Olha, onde eu gostaria que ele me levasse, eu gostaria que ele me levasse a mostrar para o brasileiro e para o mundo inteiro que o Brasil também não é só um exportador de commodity. o Brasil também é produtor de marca. É aquela velha história, né, que a gente exporta minério e compra aço de volta. A gente exporta café e compra ele de volta, industrializado, sabe? O emprego é gerado lá fora, ao invés de ser gerada aqui. A riqueza fica lá fora, né? Porque, pensa numa vinícola, se ela só produz uva, porque o valor agregado está na garrafa. O valor agregado do café, ele está na marca. Não está lá na fazenda da pessoa. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, o que eu quero fazer, assim, gente, qual é as principais marcas de café que tem no Brasil? Não são brasileiras. É estranho, né? Demais. Então, a gente tem que mostrar para o brasileiro que a gente é capaz e também mostrar para o mundo, falar assim, olha, vocês não vão só comprar com a moto mais não, nós vamos comprar marca brasileira. Um legado que você está deixando para... Eu estou tentando. Como seu avô fez com você, né? Seu pai vai fazer com seus filhos? É, a minha vida, ela é feita de muitos exemplos, né? Então, eu acho que se eu conseguir deixar exemplos para meus filhos, acho que valeu a vida. Obrigada, viu? Obrigada a você. Pela sua história, por compartilhar e por ter no seu DNA a vontade de fazer com que a gente consuma coisa boa, consuma coisa de verdade feita por nós. É o café que a gente merece. Obrigada, meu Renato. Nosso programa está terminando, mas na internet tem mais, tem conteúdo exclusivo, você pode compartilhar e maratonar quantas vezes você quiser. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho